Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês 5 dicas práticas pra deixar o banheiro sempre limpinho, tá? Então, pessoal, a primeira dica que eu vou dar pra vocês, que fez toda a diferença pra mim, assim, em relação a essa questão de limpeza do banheiro, é ter uma vassoura dentro do box, tá? Ainda não coloquei o box aqui no meu banheiro, mas tem uma vassoura aqui. O que que acontece? Toda vida que eu vou tomar o meu último banho, o banho da noite, né, eu coloco detergente no chão e passo a vassoura e lavo. Então, eu faço isso todos os dias. E também, quando meu esposo vai tomar banheiro, já tira a água e facilita muito essa vassoura dentro do box, tá? Essa vassoura aqui eu vou colocar no banheiro do meu filho e vou comprar uma que combine mais com o meu banheiro pra colocar aqui, tá? Bom, a segunda dica que eu vou dar pra vocês é ter sempre um cestinho, assim, tá? Pequeninho mesmo, com todos os materiais que você usa, assim, no dia a dia, que você sempre tá usando e sempre tá precisando. Aqui nesse meu cestinho, eu tenho água sanitária, tem uma esponjinha que tá ali do lado, aqui, ó, que eu uso pra limpar os azulejos, tem o detergente que eu uso pra quase tudo, né? E tem aquele, aquele negocinho ali que é de cloro, tá? Que eu uso tanto pra limpar os azulejos como pra limpar o vaso sanitário. Uma outra dica que eu vou dar pra vocês, que eu vi na internet, que é muito prático, muito fácil, e já faz um tempo que eu faço e faz toda a diferença também na organização do banheiro e na limpeza e também na praticidade do dia a dia, né? Então, ali no cestinho, eu já coloquei um saco, mas o que que eu vou fazer? Eu vou colocar cinco saquinhos um dentro do outro, tá? Você pode colocar cinco, sete, o tanto que você quiser. E aí, quando você tirar um saquinho, já vai ficar o outro, tá? Então, assim, você vai fazendo e não precisa, toda vez que você for tirar o lixo, você tem que ir na área de serviço, pegar o saquinho e colocar lá, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Pronto, pessoal, coloquei os cinco saquinhos no cesto. Geralmente, eu só coloco cinco mesmo, tá? E aí, eu faço isso em todas as lixeiras da casa. Eu coloco os saquinhos e vou tirando à medida que vai enchendo de lixo. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, gente, é esse tapete aqui que eu fiz, tá? Tem o passo a passo dele aqui no canal, se vocês quiserem dar uma olhadinha, ok? E agora, a terceira dica que eu vou dar pra vocês é do vaso sanitário, como que eu faço, tá? Então, o nosso box já tá limpo, o nosso cestinho também. E no vaso sanitário, como que eu faço? Eu vou pegar a água sanitária, colocar dentro e vou pegar o cloro e borrifar em todo o meu vaso, tá? Então, você pode estar fazendo isso... Só um minuto, gente, deixa eu virar aqui. Então, você pode estar fazendo isso todos os dias, um dia sim, um dia não, conforme a necessidade que você vê que tem o seu vaso, tá? Vou abrir mais um pouquinho aqui e aí vou mostrar pra vocês como que eu faço. Coloco a água sanitária, gente, que é todo o vaso, tá? E deixo aí com uns... Geralmente eu deixo, nem eu esqueço, né? E borrifo também o cloro, tá? Aqui em todo o meu vaso sanitário. Topei, inclusive, na parte de baixo também, tá? E deixo por um tempo e depois eu retivo um papel toalho. Então, pessoal, a quinta e última dica que eu tenho pra vocês é pra deixar sempre a bancada da pia limpinha, né? Tudo ajeitadinho. O que é que eu faço? Eu utilizo esse paninho aqui. Ele é um paninho descartável, mas reutilizável, né? Dá pra você usar algumas vezes e depois você joga fora. Mas você pode estar usando o paninho que você quiser, que você tiver, tá? Esse aqui, um paninho desses aqui, eu uso pra uma semana. E como é que eu faço? Todos os dias, de manhã mesmo, ou à noite, você pode pegar esse paninho, molhar ele, tá? Tira o excesso da água e aí você vai passar em toda a parte da pia, por dentro, vai passar na torneira e vai passar na bancada também da pia, tá? Três vezes por semana. Você pode estar também colocando detergente nesse paninho, tá? Passando em toda a pia, em toda a bancada. E depois você retira com água, tá? Pra fazer uma limpeza mais profunda. Bom, aí é isso que eu faço pra manter a pia sempre. Então, é isso, pessoal. Essas são as dicas que eu queria dar pra vocês. E uma dica extra que eu vou dar pra vocês, que é bem importante. Sempre que sujar, limpe. Não tanto na bancada, como no chão, tá? Como no vaso, qualquer lugar. Na cerâmica da parede. Sempre que sujar. Não espere... Ah, eu acabei de passar o pano na pia, né? E quando foi à tarde, eu fui fazer alguma coisa aqui e sujou. Pega o paninho, sujou só aqui, passa e limpa. Nossa, passei o pano no chão, porque o pano você... No chão você passa sempre que você for passar o pano na casa, tá? Aí você passa o pano no chão do banheiro. Então, passei o pano no chão de manhã, de tarde, caiu um creme, alguma coisa. E sujou o chão do banheiro. Você pega um papelzinho, com algum paninho, alguma coisa. E vai lá e limpa só naquele lugar, só naquele localzinho que sujou, tá? Mas não deixa a sujeira ficar lá acumulando. Então, essa é uma dica extra. Sempre que sujar alguma coisa ou tirar alguma coisa do lugar, limpa. E quarto, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito. E até os próximos vídeos.